Oani, o que você quer perguntar? Ô, Belo, você lançou agora um clipe, você e eu, que tem um casal gay que ainda esse assunto vira assunto. Tem um casal gay numa música de pagode. E aí eu queria te perguntar, você acha que no meio do samba, do pagode, ainda existe muito preconceito e você fez isso justamente pra quebrar isso? Pra ajudar a quebrar? Eu acho que o preconceito existe, né, de todas as formas. Mas a intenção ali do clipe ter esse casal gay é realmente pra ter essa liberdade de amor de todas as formas, né? Sem preconceito de raça, de religião. Até porque tá na hora da gente evoluir mesmo, né? Isso, século XXI, né? Brincadeira. Não cabe mais isso.